e vai acompanhando, aí João Pedro para a bola, vem o levantamento lá dentro, vem lá embaixo para fazer defesa o Pedrinho. Vamos acompanhar antes dessa falta aí para o Ipiranga, cruzamento na hora, olha o desvio, a bola! Saiu jogando mal dessa vez, lá vem Mossoró de frente para o gol, bateu para o gol, GOOOOOOOL! Está esfregando as mãos, Caprini dá o passe, Mossoró bateu de canhota, GOOOOOOOL! E aí A bola vem pro Zé Mário, olhou pra área, tenta o toque, chegou ali no Mossorok, girou e bateu, com o carnê sensacional, o árbitro autoriza, 39 minutos, Mossorok bateu, Atenção, verba à direita, bateu, Antônio interceptado, Douglas Coutinho dominou, fez a parede, Mossorok! Uma chance, tenta a combinação ali o Roberto, o Zeca devolveu, se atrapalhou, ela sobrou pro Mossorok! Recuperação do camisa 10, Mossorok, toca e recebe, pé à direita na bola, bateu no gol, Mossorok! Igor... 1 a 0, em cima da Moré, mas é o Novo Hamburgo que chega o chute pro gol, a bala veio, perigosa! Jornal do camisa 10, Mossorok, toca e recebeu os animais dos anos 손방os nemis, ugiria awonããããããããããããããããããããããããããããããããããããInAM. O que é isso?